Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Aqui ó, o jumbinho, que de boa, fiz uma nova atualizaçãozinha nele Tá vendo esses dois carinha aqui ó? Esses dois tambaquezinhos aqui Pode ver que esse aqui ó, tá ficando um pouco marcado já Esse daqui também Então o que eu fiz? Como ele tava crescendo demais Tirei eles aqui ó Tirei eles aqui da engordinha, deixei só os menores aqui Ontem eu passei eles aqui pro Samp Onde tá essa traíra Aí hoje eu acabei limpando aqui Que tava muito sujo, sujo mesmo E agora eu passei eles aqui pro aquário principal aqui ó Por enquanto esse daqui é o aquário principal Mas logo logo, depois que chegar o jumbão de 840 litros Esse aqui vai ser uma engorda Eu vou tá mexendo nesse móvel aqui também Vou fazer um outro móvel menor Fazer um móvel menor aqui Maior pra cá E mais adequado Esse aqui balança muito Esse vidinho é mais pra mostrar essa atualizaçãozinha que eu fiz Mostrar meus peixinhos como é que eles estão Beleza? Agora eu vou dar uma filmadinha pra eles aqui de frente Beleza galera? Aí galera ó Tava falando pra vocês ó Ó os tamba Ó os dentinhos deles crescendo Parecendo bebê Tá nascendo dentinho já Já tá ficando escuro ó Então eu resolvi passar eles aqui Como tá Os outros peixes estão tudo do mesmo tamanho deles Eu passei os dois pra cá Já alimentei todos os peixes aqui do jumbão Coloquei frango pra eles Olha as duas pirarara com o barrigão enorme Tem que alimentar senão eles acabam pegando aquela caborginha ali Já comeram uma já Oxigenação ó Fazendo até a bolha Tá boa Olha como que tá Mais pra frente galera Vou tá fazendo uma moldura Pra tampar esse nível da água aqui ó E pôr uma luminária Mas primeiro eu vou tá fazendo esse imóvel aqui ó Essa base aqui Uma base menor assim Só que ela vai vindo aqui ó Vai pegar O aquário inteiro aqui certinho Ela tem acho que 80 80 por 60 essa base aqui Ela não é adequada Porque ela fica balançando Ó Você mexeu no aquário Não dá pra ver Mas dá uma balançada E aqui embaixo aqui ó Ela não tem travamento aqui Só tem aquele travamento ali E um que passa no meio Por isso que eu até coloquei 3 MDF de 1 aqui ó De 1 centímetro né Que é 10 milímetros Mais pra frente Depois que eu fizer a base Vou tá fazendo outro samp Não vai mais ter peixe aqui Né No samp Isso aqui vai sair também Porque esse aquário aqui galera ó Esse jumbinho aqui Ele vai virar um engorda Então todos os peixes que eu vou Colocar no principal Antes vai vir pra cá Primeiro Vou quarentenar eles ali 20 dias no máximo Depois de 20 dias Passo ele pra cá Aí ali eu tô querendo Deixar lambari Fazer uma tampa Fechar ali certinho Porque o fundo dele é aberto Vocês podem ver aqui ó O fundo é aberto Então os peixes passam Os tambaquezinhos não pulam não Porque ele é sossegado Mas já perdi duas pirarara ali E tá colocando esses peixes aí ó Colocar só lambari lá A água tá Tá legal Não tá ruim não Até porque a água do Olha o dourado Às vezes ele assusta Não sei porquê Até porque a água do Da enguardinha aqui galera ó Não é da torneira não E eu tiro daqui Beleza Eu tiro daqui Primeiro eu tiro Eu limpo o aquário Limpo essa enguardinha Deixa ela limpinha Tiro os tambaquezinhos daqui Põe aqui no samp junto com a bomba Aí depois o que eu faço Depois eu coloco a mangueira aqui E encho ali Desligo essa bomba Limpo ali Meu perlão do jumbim Eu limpo o perlão do jumbim Depois eu encho aqui Coloco o balde pra encher novamente E ligo a bomba Quando tá acabando aqui O balde já tá enchendo lá Eu já completo aqui Eu gosto de deixar assim galera ó Esse nível meio baixo No máximo até aqui ó Dois dedinhos a mais até aqui Assim ou aqui O peixe não pular Porque eu já perdi peixe pulando Como esses aqui é maior Então eles pulam mais alto É melhor não arriscar Olha esse tambaquezinho aqui ó Até comendo ali Tá tranquilo galera O vídeo de hoje é só mais uma atualizaçãozinha Logo menos eu vou tá aí postando um vídeo do jumbão Já comprei as bombas Já fiz a base Falta comprar Falta esperar Comprar o Os dois MDF Que é um da base do aquário E o outro da base Do Samp Comprando isso Aí já era Não tem como que reclamar Aí é só fazer o Montar o aquário E assim que o aquário chegar também Eu posto umas fotos dele E faço um vídeo E coloco aqui no canal Beleza galera Olha o que você viu Como que tá Começando a ficar marcado já Esse aqui ele fica bem marcado Esse aqui fica mais escuro Ela tá perdendo um pouco a cor E esse outro também Como eram os dois maiores Eu resolvi tirar Pra ele estar deixando os outros lá comer E crescer também Esse aqui no jumbão vai ficar top Mas por enquanto A minha ideia é colocar Oscar no jumbão Se vocês tiverem alguma ideia aí Pode deixar no canal Beleza galera Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Curte, compartilha E manda o link aí do vídeo Pra algum amigo Pede pra tá seguindo o canal Pra dar uma força Pra gente tá fazendo mais vídeos como esse Beleza galera É nóis Boa noite Fica com Deus